Bom dia Farofi, você como um cara grande esportista, eu conheço você, é um grande esportista, tá certo, tá errado, cobrar 20 reais e 30 reais numa entrada, que era pra ser 10 reais, você como esportista, fale aí, e todos os times jogaram, não respeitaram não, quando era o Eudinho parava, o Eudinho sabia agradar, ninguém marcava jogo, caiu onde todo mundo jogando. É verdade, realmente tem que analisar mais um pouco esses ingressos, porque tá caro, é como eu falei, tem uns gastos, mas cara, tem muita gente que eu já falei, muito amigo meu, que não vai porque acha caro, tá entendendo? E os mesmos jogadores? Os mesmos jogadores, não muda quase, né, sempre essa galera que vem jogar aqui atua comigo, o cara amador no campeonato da liga, mas é isso aí, a gestão tá aí pra ver onde tá o erro e o conceito, né, mas pra mim é como se eu olhasse um campeonato da liga. Com o Eudinho, não entra mais nenhum pra ser presidente, com o Eudinho não entra mais nenhum, não existe. Eu tava até conversando com esse profissional, o cara que foi bem profissional, jogou na China, jogou em todo o tanto, ele tava falando, Itaca e Popa tem que ter uma base, enquanto não tiver uma base, não dá, não dá, porque vai fazer, se eu não me engano, uns 6 a 7 anos, que é a mesma coisa, não sai do campo, não sai do campo, então tem que mudar, tem que mudar o planejamento, outro planejamento, ou a gestão que tá aí, vê onde tá o erro, porque tá com muito tempo e tá a Popa sócio na 7D. E tenho certeza que, se eles olharem, antigamente eu me lembro, o Eudinho pegava 6 ou 7 jogadores da base do Ceará, os caras desses que vêm da Fares Lopes, da Fares Lopes, e termina Fares Lopes, os caras vêm voando, os caras de 20 anos, 21 anos, o Eudinho na época pegava esses caras, por isso que o time não gastava muito com o elenco, e o Eudinho rendia, porque misturava com 6, 4 daqui e dava 7. E o Eudinho foi o único presidente que revelou o jogador pra fora, muito, e todo mundo gostava do cara, quando era um jogo de domingo, outro dia de sábado, os times paravam, ia todo mundo pro estádio, aquela animação, hoje em dia tá aí, fazia vergonha ontem, bem pouquinha gente, bem pouquinha gente, preço absurdo, mas 20 reais, não é todo mundo que tem não, pra dar. Pelo município grande que a gente tem, a gente esperaria mais, porque o Itapoca é grande, é um dos maiores municípios que tem, não era pra estar sofrendo, sofrendo o que tá, tenho certeza que vão ver isso aí, vão analisar, e trabalhar pro Itapoca tá pelo menos disputando a Série A 2 do Cearense, né, porque a gente, eu torço demais, eu sou torcedor. Você é um grande esportista. Eu torcedor do Itapoca, nunca neguei, antigamente, na época do Eudinho, a gente... Mas é Ceará e Fortaleza, é Itapoca. Exatamente, ó, aí a gente via o jogo lá de cima daquela serra, só conhecia pela blusa, mas tava gritando, arruma de gente, olha, é isso aí, tenho certeza que a gestão vai ver isso aí, vai analisar um pouco mais, e ver esse preço do ingresso que tá absurdo, né, e usar a geral, né, Valdigo, antigamente tinha a geral, né. Como é que pode um estádio não ter a geral? Exatamente, né, muita gente, às vezes não vai, as coisas do jeito que tão caras, tá cara pra parte do futebol também, mas tá cara pro consumidor, né, tudo hoje tá caro, mas vai dar certo, tenho certeza que vai dar certo. E bom dia a todos. Valeu, valeu. Valeu.